Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, o Tia Fernanda está aqui de volta para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Lembrem, vocês que estão em casa, mas nós continuamos estudando, não é isso? Fica ligado aí que agora a Tia vai iniciar a nossa aula, todo mundo vai pegar aí, eu tenho certeza que vocês já estão com o material aí em mãos. Então, pega aí tesoura, pega aí o estojo com lápis, com racha, pega também o livro didático, um livro grosso e abre aí lá na matéria de história. Olha, quem lembracou da etiqueta do nosso livro de história? Isso, a etiqueta de cor verde. E vocês vão abrir aí na página 11 e o Tia Fernanda vai dar continuidade naquele assunto que a gente estudou na aula passada. Olha só. Volta aí, Tia Nava. Volta, Tia Nava. Olha só, histórias da minha família. Quem lembra que a gente falou aqui sobre a nossa família? Eita, nós falamos em família do papai, que chamamos de paterno. A família da mamãe, da pátria da mamãe, que chamamos a família materna. Quem lembra de tudo isso? Muito bem, então vamos dar continuidade. Todo mundo vai ir com o livro aberto na página 11. Vamos lá ver o que tem aí? Olha só. Bem ali em cima do livro de vocês, tem umas letrinhas coloridas. O que é que está escrito aqui? Interpretando. E olha as crianças aqui, já estão também trabalhando e estudando igual para vocês. Olha só o que tem aqui. Utilize as ilustrações. Vamos acompanhar a nossa convidária? Veja só. Não vamos iniciar e não é com a questão de número 1. Porque primeiro nós vamos fazer aqui só uma leitura. Depois é que a gente vai resolver. E olha só aqui no cantinho da página de vocês. Porque aqui tem, vocês já sabem o que a gente vai fazer. Por isso que eu tenho pedindo para vocês pegarem a tesoura. Se prepara aí que nós vamos já recortar. Olha só. Utilize as ilustrações laterais, que são essas que a filha acabou de mostrar. De familiares. Para completar corretamente as senhas. Seja só, vocês sabem quem essa figura representa? Muito bem. Essa figura representa a avó. E essa daqui? Esse homem aqui representa quem? Isso, eu sei que vocês têm aí. A avó e o avô. Agora vamos ver a onde a gente vai colocar eles. Olha só. Olha aqui onde está a mamãe e a filha. Olha só. Você e a mamãe estão aqui. E tem um balãozinho. Quem está falando? Está indicando para a filha. Essa fala é da filha. Vamos saber o que a filha está dizendo? Eu, eu, minha mãe e meus avós maternos. Por que que é avô maternos? Porque são os pais da mãe dessa bonitinha aqui. Essa linda que está aqui. Dois papazinhos. Que linda. Por isso que aqui tem, meus avós maternos. Porque a gente está falando dos avós da parte da mamãe dela. Quem é com o papai e a mamãe dela. A mãe da filha aqui. Veja só. Eu, que ela está dizendo, minha mãe e meus avós maternos. Vamos começar a nossa viagem de férias para a praia. Veja só. Eles já estão aqui colocando tudo para levar para a praia. Olha só o calafone já está cheio. Que legal. Quem gosta de ir para a praia? Infelizmente, nesse período, todo mundo está dando para ir. Não pode, né? Vamos se aquetar. Vamos só estudar. Carregar as energias. Guardar o dinheiro. Para tudo passar. Todo mundo arrumar o carro aí. Deixar desse jeito. Colocar tudo dentro. E ir para a praia só por dia. Agora, veja só. Todo mundo observou. E tem a mamãe, a filha, a avó e o avô. E temos também aqui o carro que já está preparado para a gente ir para a praia. Tem caixa, tem lancha. Tem tudo aqui no carro para a gente viajar. Agora, vamos lá. Outra imagem. Olha aqui onde o carro está. Já tem até uma bicicleta. Quem tem bicicleta aí? Quer levar para a praia? Olha só. Ele já colocou, foi a bicicleta em cima do carro. E olha só o que ele está dizendo. Lembre que na figura anterior, tinha a mamãe e a filha. Nessa figura aqui, essa imagem representa quem? O pai. E aqui, quem representa? O filho. Não é isso? Aí, veja só o que foi que o filho falou. Nesse balão aqui, ó. Este ano, eu passarei as minhas férias no campo. Quem gosta de passar as férias no campo? Olha só. A menina da figura anterior, queria ir para a praia. Não foi assim? Então, ela colocou o carro em outras coisas. Este daqui, quer passar as férias no campo. Ou seja, lá na fazenda, lá no sítio, para ele descansar bastante. E ele vai com quem? Olha só o que está dizendo aqui, ó. Com o meu pai. A irmã do meu pai e o filho dela. Eita, que é verdade. Como complicou. Agora, não entendeu nada nada. Pois, olha só. Deixa eu explicar bem direitinho para vocês. Nós já estudamos sobre parentes, sobre famílias, não já? Veja só. Se ele está dizendo, ó. Este aqui é o pai dele. Aí, aqui, ó. Essa figura aqui, representa a irmã do pai dessa criança. Como nós chamamos a irmã do pai de vocês? Como é? Eu tenho certeza que vocês sabem aí. O papai de vocês tem uma irmã. Como vocês chamam a irmã do papai de vocês? Isso, muito bem. Nós chamamos ela de tia. A irmã do papai é sua tia. Aí, olha só. E o filho dela? Nós já descobrimos que a irmã do papai é tia. E o filho da sua tia? É o quê de vocês? Eita! Que eu sei que vocês já sabem. Porque vocês gostam de brincar junto com eles. Vocês gostam de sair para a pracinha. Não é isso? Quando tem aniversário, vocês primeiro convidam quem? As pessoas da família, não é? Então, vocês sabem que o filho da irmãzinha do papai de vocês, ou seja, o filho da tia de vocês, nós chamamos de primos. São os primos de vocês. Vocês entenderam agora, mas é complicado essa nossa família, não é? Para a gente saber, olha só. O papai, a irmã do papai, e aqui, olha, o sobrinho do papai, que é o seu primo. Eita, que legal! Olha só, o filho da irmã do papai, é sobrinho do papai e primo seu. Nossa, Tiago, já sei o que é um primo, já sei o que é uma tia. Agora, vamos passar para frente? Olha só. Ainda lembrando, só uma revisão daquele conteúdo que a gente estudou, olha só. Quem lembra da árvore genealógica? Vocês lembram que a verdade eu mostrou aqui na aula anterior para vocês, aquela árvore que formou o filho, o avô, os pais, os avôs dos pais paternos e os avós da mãe, que são os maternos. Vocês lembram disso, tá? Então, olha só, a árvore genealógica tem como função mostrar as relações de parentescos entre as pessoas de uma família. Isso mesmo, foi aquilo que a gente montou, aquela árvore incluindo a nossa família. Que tal contar a sua árvore genealógica? Olha você com a árvore aqui, ó. Esse menino é esperto, olha só, ele colocou uma escadinha, subiu o chapéu montando a árvore dele. E nós vamos mostrar que nós também somos capazes de montar a nossa árvore, porque nós somos muito inteligentes. Vocês são top! Toda a atividade, vocês estão aí, ó, arrisando. Então, vamos caprichar nessa daqui também. Olha só o que vai pedir aqui, ó. Ainda na mesma página, tem as letrinhas coloridas de novo. Olha só, eu tenho três crianças pegadinhas nas mãos. Vamos ver o que elas estão querendo para fazer? As letrinhas coloridas estão escritas assim, ó. Eu, cidadão. O que será que nós vamos fazer agora? Agora, questãozinha de número um. Coloca o dedinho, mãe, para não perder essa questão. Com a ajuda de um adulto ou responsável, alguém que está aí do seu lado acompanhando você nas suas atividades. Responsável ou você, monte a árvore genealógica de sua família. Vocês lembram que nós montamos uma árvore, mas que não foi da família de vocês? Quem lembra? Que a gente montou foi de outra criança. Se eu não me engano, o nome da criança era Letícia. Vocês lembram? Da árvore da Letícia, que a gente montou na aula passada. Pois agora nós vamos fazer uma árvore igual, só que com a família de vocês. Porque todo mundo tem uma família. E eu tenho certeza que vocês querem montar agora a árvore da família de vocês. Então, olha só. Você vai montar a árvore de sua família. E para isso, nós vamos seguir as orientações que tem aí no livro de dados de vocês. Vamos seguir essas orientações? Olha só. Quando a filha pediu no início da aula que vocês pegassem uma tesoura, é porque o negócio aqui vai ser recortar. Olha só. Recorte letrinha A. Vocês têm aí no livro de dados de vocês. Recorte as molduras ilustradas do material de apoio. Olha só. E agora a gente vai pegar aqui no livro dela, só para vocês encontraram melhor aí no material de apoio de vocês. Vejam só. Vocês têm essas molduras aí no material de apoio. Vocês estão vendo? E aí vocês vão recortar e vão montar a árvore de vocês, olha só. Seguindo as orientações que tem aqui. Depois que você recortar todas as molduras lá no material de apoio, olha só o que é que você vai fazer. Faça cópias de fotos. Olha só. Se você não conseguir pegar uma foto aí do papai, da mamãe, da vovó materna, do vovô materno, da vovó paterno e do vovô paterno, você pode desenhar também. Desenha aí que fica bonito. Desenha aí que faz um colorido, viu? Olha só, se você não conseguir fazer a cópia, você vai desenhar fotos de integrantes de sua família e vai colar nas molduras. Olha, e volta aqui, a moldura vai ter só acompanhando esse arcozinho verde, essa folha. E vocês vão colar aqui ou desenhar fotos de integrantes da família. Se preferir, você pode desenhar essas pessoas nas molduras, em vez de colar fotos, que foi que a gente acabou de explicar. Aí veja só na letrinha C. Peça ajuda para escrever o nome de cada pessoa nas molduras. Olha só, como a gente ficou bonito. Você vai desenhar ou colar a foto na moldura e aqui você vai colocar o nome da pessoa que você desenhou ou colou a foto, tá bom? Se fala vovó, como eu não tá com a vovó, aí você vai escrever aqui o nome da vovó. Se fala pipia, como eu não tá com a tia. Aí você vai escrever aqui o nome da mamãe, do papai, entenderam? Muito bem, eu sei que vocês entenderem. Agora veja só. E nós temos também aqui a letrinha D. Depois de finalizar essas molduras, aí vão colhas na árvore ilustrada, no material de apoio. Lá no material de apoio de vocês, tem árvore que vocês vão colar esses molduras e deixar bem bonito. E vão capricha nessa atividade. Então, eu posto no grupo pastilha só observar bem, que aí tem a família de vocês aí. Vamos lá? Passa aí, querendo pai Elson. Nós temos ainda a questão de número 2. E olha só, balanzinho aqui, olha, dá a fala. E nós vamos conversar sobre essa questão. Será que essa questão está pedindo aí, ó? Converse com o professor e os colegas sobre a sua arte genealógica. Como nós estamos distantes, você vai colocar lá no grupo a sua arte montada bem bonita. Coloca na foto, para as filhas observarem. E aí a gente vai observar as fotos da família de vocês e a gente vai discutindo pelo grupo mesmo. Entendeu? Porque não tem como dizer, pia, essa é a minha família. Como a gente está listando, mas nós temos um grupo que estamos ligadinho lá direto. Tá bom? Então, depois que vocês capricharem, aí olha só, não termina por aí. Caprichou na árvore, vai pegar aí o caderno, aquele caderno que vocês tinham guardado na bolsa. O caderno que tem um ar, que parece o nosso olho, tá? Isso mesmo, pega o caderno e vamos fazer uma atividade complementar. Vamos só aumentar o nosso conhecimento nesse conteúdo. Olha só o que vocês vão fazer. Ainda vão recortar, olha. Recortar e colar no caderno gravuras de diferentes tipos de família. Vocês lembram que a gente estudou aqui em família com muita gente? Família que só tinha a avó e a neta. Família com muita gente. Então, são esses tipos de famílias que vocês vão procurar aí em livros, revistas, na internet, se quiser imprimir. Fica a critério de vocês. Do jeito que vocês acharem mais fácil. Vamos lá, pega os livros que estão lá guardados na estrada, só no Marazão. E fica a mamãe precisa, tá bom? E recorta imagens gravuras de famílias, de diferentes tipos de famílias. Coloca o caderno e posta as fotos no grupo, tá bom? E agora, nós temos aqui a nossa agenda de hoje. Olha, nós estudamos o livro didático nas páginas 11 e 12. E também essa tarefa no caderno, que foi uma tarefa complementar, aquela que acabou de postar pra vocês. Bons estudos, caprichem e até a próxima aula. Beijo!